Ontem todas as lojas de supermercado não estavam abertas em Araguaína, mas hoje estão abertas e todas as lojas do Campeiro estão te esperando. Se você aí quer fazer suas compras, vá com segurança. Vá sozinho, deixe sua família em casa e pode ir no supermercado, porque lá são vários processos de higienização que passam por dia. Os carrinhos mesmo são limpos toda hora. O Zô já está limpando e é com álcool 70 graus que é para matar germes, bactérias e até vírus. O supermercado Campeiro tem aquele pão quentinho, uma padaria perfeita, um açougue completo, peixaria de primeira e você tem aquele hortifruti que só o Campeiro oferece, com verduras e frutas fresquinhas. Então, meu amigo, não perca tempo, vem para o supermercado Campeiro. Hoje, segunda-feira, Campeiro está aberto te esperando com muito amor, com muito carinho e muita segurança. Pode ir lá no Campeiro que o pessoal lá trabalha com responsabilidade para que você tenha um atendimento de primeira, com preço baixo de verdade e com toda a segurança sanitária que essa pandemia exige. Vem para o Campeiro. Supermercados Campeiro, tradição e a qualidade que você já conhece. Várias lojas para você comprar e economizar. Tem uma grande variedade de produtos, é só escolher. Preço justo, respeito e o atendimento de sempre. Campeiro, sempre perto de você.